E nesse vídeo eu trago pra vocês um review completo sobre esse jogo Plant vs Undead que já tem dado muito o que falar, apesar de ter sido lançado há pouquíssimo tempo. A comunidade já ultrapassa 100 mil pessoas no Telegram, já são mais de 250 mil no Discord e o número de jogadores ativo está perto da casa de 1 milhão. Além disso, nesse episódio eu trago pra vocês como você pode começar dentro desse jogo, como você pode comprar a sua primeira planta, como você pode investir e possivelmente ganhar dinheiro dentro desse jogo e passo pra vocês tudo o que eu sei e a minha opinião a respeito do jogo Plant vs Undead e se pode, sim ou não, ir pra frente e se tornar um X-Infinity da vida. Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno e como prometido nesse episódio eu trago pra vocês um tutorial, um review completo desse jogo Plant vs Undead que foi lançado há pouquíssimo tempo, eu também estou jogando há pouquíssimo tempo, porém vou trazer pra vocês aqui tudo o que eu sei sobre esse jogo, a minha experiência com o jogo até aqui, se vale a pena ou não entrar nesse jogo, se esse jogo tem um potencial muito grande de se tornar um X-Infinity da vida, como você pode começar nesse jogo, qual é o investimento mínimo, quanto tempo você recebe o seu investimento inicial, então tudo isso eu vou falar pra vocês e muito mais também. Começando fazendo um recadinho aqui, um adendo rapidinho, lembrando que tudo que eu vou falar nesse vídeo, nada é uma recomendação financeira, isso aqui é apenas um relato próprio do que eu tive de experiência dentro desse jogo até o momento e aí a partir disso você tome as suas conclusões por meio da minha análise, obviamente faça a sua análise também, coloque as suas calças de gente grande e tome as decisões que você achar melhor, até porque não somos consultores financeiros, não sei das suas finanças e não tenho como opinar nada a respeito disso. Tendo dito isso, vamos então começar o nosso tutorialzinho falando então da introdução desse jogo, o que é o Plant vs Undead e por que ele foi criado. Plant vs Undead é um jogo que mistura blockchain, NFTs, criptomoedas e o sistema Play to Earn, que está muito hypado aí, que é aquele sistema Jogue para Ganhar, onde obviamente jogando para ganhar você precisa investir um dinheiro na frente para participar desses projetos. Mas basicamente galera, Plant vs Undead é uma cópia aí muito conhecida do jogo Plant vs Zombies, jogo aí que foi criado em 2008, 2009, eu joguei muito aí esse jogo na minha infância, era um jogo aí que tinha uma popularidade muito grande, era possível jogar no Playstation, no Xbox, no computador, no telefone, em diversos lugares diferentes, tenho certeza que vocês já devem ter escutado falar, se não escutaram ainda, faz uma pesquisa que certamente você vai entender o que eu estou falando, é um jogo que já existe há muitos anos, onde o objetivo do jogo era você defender o seu território através das plantas contra os zumbis que estavam a todo momento chegando para te atacar. Então basicamente era um jogo muito simples, até porque foi criado há mais de 10 anos atrás, onde o objetivo era somente esse, não envolvia dinheiro, não envolvia NFTs, não envolvia nada disso, e o Plant vs Undead veio agora muito recente, com uma proposta muito parecida, inclusive mencionando o Plant vs Zombies no seu white paper, diversas vezes falando que eles são sim, um Plant vs Zombies melhorado com NFTs, blockchain, Play to Earn e tudo aquilo que eu já comentei com vocês, e esse jogo acabou se tornando tão popular, com mais de 1 milhão de usuários ativos, mais de 250 mil pessoas no Discord, mais de 100 mil pessoas no Telegram, por dois motivos principais. O primeiro motivo, obviamente, por conta de ser um jogo que lembra muito o Plant vs Zombies, esse jogo que muita gente jogou, quem gosta de videogame, como eu falei, sabe do que eu estou falando. E o segundo motivo é, obviamente, o sistema Play to Earn, um sistema muito conhecido dentro da comunidade de NFTs e blockchain, que está muito hypado e trazendo a atenção de muita gente, principalmente no início de projetos, onde o retorno financeiro pelo seu investimento é muito arrojado, como no caso do Plant vs Undead aqui, até pouquíssimo tempo atrás, o seu retorno pelo seu investimento era em torno de 6 dias, 6 dias você se pagava e já estava no lucro. Então, realmente, um retorno muito rápido, muito arrojado e que, obviamente, não seria sustentável no longo prazo. Acredito que eles tenham feito dessa forma, até para chamar a atenção de muitos jogadores, de muita gente, antes, então, de fazer uma atualização, um nerf nos ganhos, que já foi feita, inclusive, essa semana. E eu vou contar para vocês, neste vídeo, o que aconteceu e se ainda vale a pena, ou não, continuar jogando esse jogo ou começar a jogar esse jogo. Mas já adianto para vocês, a minha opinião própria, lembrando que não é um conselho financeiro, é que sim, está valendo a pena, na minha opinião. Mas o que você deve estar se perguntando agora é como você pode iniciar dentro desse jogo, ou então ter mais informações sobre quanto você precisa investir, por onde você compra a moeda do jogo. Bom, tudo isso eu vou te mostrar agora, mas, basicamente, inicialmente você precisa de uma conta na Binance, ou seja, uma corretora onde você possa comprar BNBs. Aqui na Liga Cripto, você pode criar sua conta com desconto nas taxas da corretora para sempre, por meio do link que está na descrição, comprar as suas BNBs lá e enviar as suas BNBs para a Metamask, essa carteira descentralizada muito conhecida, principalmente no meio de NFTs, blockchain, PancakeSwap, DEX e etc. Então, cria sua conta na Metamask, se você ainda não tem uma conta na Metamask, link na descrição para você aprender a criar sua conta, tutorial completo de 10 minutinhos te explicando tudo isso, e depois, feito isso, você vai precisar comprar as BNBs, como eu falei, mandar para a Metamask, e aí, então, dentro da PancakeSwap, como até mesmo no site aqui diz, dentro da PancakeSwap você vai comprar, então, as chamadas PVUs, que são as moedas do jogo, que eu vou te mostrar agora como são compradas. Bom, família, já estou aqui dentro da plataforma da PancakeSwap, se você não conhece essa plataforma, nunca utilizou, recomendo que antes de você realizar o procedimento que eu estou fazendo aqui, você assista o nosso tutorial completo sobre PancakeSwap, que também está na descrição desse vídeo. Mas, basicamente, você vai conectar a sua Metamask aqui dentro da PancakeSwap, do lado direito, que eu explico no vídeo como fazer, e aqui vai clicar na opção Trade e depois Exchange, para então comprar as PVUs. Quando você já tiver mandado as suas BNBs da Binance para a Metamask, elas automaticamente vão estar constando aqui dentro da PancakeSwap, depois que você estiver conectado a sua Metamask aqui dentro. E aí, basicamente, você vai trocar BNBs pela moeda PVU, que é a moeda Plant vs Undead, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, basicamente, selecionar uma moeda e digitar aqui PVU, que é essa aqui, Plant vs Undead, já encontramos. E aí, você vai precisar comprar 5 PVUs para iniciar dentro desse jogo. É a quantia mínima que eu recomendo que você inicie, que dá mais ou menos aí 100 dólares, a PVU está cerca de 18, 19, 20 dólares ali, mais ou menos. Então, 100 dólares aí é uma barreira teoricamente baixa, se compararmos como, por exemplo, ao jogo Axie Infinity, onde você precisa de um investimento muito alto aí, de mais de 1.000 dólares, para conseguir, então, comprar os seus três primeiros Axies e iniciar dentro do jogo aqui no Plant vs Undead. A barreira inicial é muito menor, você precisa apenas de 5 PVUs. E aí, lá dentro do jogo, conforme eu vou mostrar para vocês, vocês podem ir alavancando a quantidade de plantas e aumentando, então, os seus rendimentos. Mas, basicamente, então, comprem as PVUs aqui, que automaticamente elas aparecerão dentro da sua Metamask. Bom, tendo enviado, então, as suas PVUs para a sua Metamask, após realizada a compra na PancakeSwap, você vai vir aqui no site do jogo oficial, vou deixar na descrição, e vai clicar, então, em Marketplace. Lá dentro do Marketplace, você vai, basicamente, criar a sua conta por meio da conexão da sua Metamask a, então, Plant vs Undead. Então, basicamente, só conectar a Metamask na Plant vs Undead, muito parecido ao procedimento de conectar a Metamask a PancakeSwap, sem muito rolo, sem muito trâmite aí, bem prático, bem rápido, só conectar dentro do Plant vs Undead, e a sua conta, então, está criada. Tendo feito isso, a sua conta já vai aparecer aqui do lado direito, né, o seu contratozinho da sua BNB, o seu endereço, e aí você vai clicar nessa opção aqui, escrito Farming. Lembrando que o Farming, por ser um jogo aí que já está extremamente hypado, muita gente jogando, eles dividiram aí em sistema de grupos pelo horário que você pode jogar dentro do jogo. Então, a gente lembra que, inicialmente, lá no X-Infinity, há pouquíssimo tempo atrás, quando eu comecei a jogar, a quantidade de players que estavam jogando, que estavam online, ao mesmo tempo, era muito grande. Então, o servidor não estava dando conta, estava sobrecarregado, e aí você não conseguia jogar o modo Arena, não conseguia jogar o modo PvE, não conseguia fazer nada dentro do jogo. Então, basicamente, muita gente entrando sobrecarregou o servidor. E aí, o Plant vs Undead, entendendo aí esses erros do X-Infinity, buscando trazer um jogo ainda melhor, com esses erros aí consertados dentro do seu jogo, eles, então, dividiram em grupos os horários dos farms, onde você vai, então, poder jogar esse jogo. São seis grupos, e o seu horário é de três em três horas. Então, quando você clicar aqui em Farming, vai aparecer o número do seu grupo, e também o horário do seu próximo horário de Farming. E aí, você tem que entrar dentro desse horário, e começar, então, a sua plantação. Vou mostrar pra vocês, agora, como vai ser essa plantação, aonde você precisa clicar. Chegamos aqui, então, dentro da telinha, onde você, quando clicar em Farming, e estiver no seu horário, você vai encontrar essa mesma tela que eu estou mostrando pra vocês. E, como eu falei, é um jogo que ainda tende a adicionar muitas funcionalidades, e é um jogo que propõe três estilos aí, de batalha, de jogo, dentro do Plant vs Undead. O primeiro é o que a gente está visualizando aqui, que é o único disponível no momento, que é o modo Farming, onde você vai apenas plantar aqui as suas plantas. Vou mostrar pra vocês como você vai plantar a sua primeira planta já já. O segundo modo é o modo PVE, que vai ser o modo Survival aí dentro do jogo, muito parecido com o Plant vs Homens, onde você vai se defender aí dos Undeads que vão vir te atacar. E o terceiro modo é o modo Arena, onde você vai jogar no modo Online aí, com as suas plantas NFTs, no caso essa aqui, contra outros jogadores aí no modo Online. Mas, como eu falei, o único modo que está disponível é o modo Farming. Então, a gente vai aqui agora mostrar pra vocês como você pode iniciar dentro desse modo Farming. Quando você entrar aqui, as suas PVUs vão estar constando aqui desse lado esquerdo, nesse trevozinho aqui verde. Você vai ter aqui cinco PVUs, caso você tenha comprado cinco, como eu anteriormente mencionei. E aí, o que você vai fazer? Você vai, então, trocar essas PVUs pela moeda secundária do jogo. Então, a PVU é como se fosse o token AXS aí do X-Infinity, e a LE, que no caso é a moeda que você vai trocar as suas PVUs, é como se fosse o SLP dentro desse jogo aqui, então, galera. Então, aqui nesse lado direito é onde você vai encontrar as LE, e você vai trocar cinco PVUs por 350 LEs. Lembrando que uma PVU equaliza, então, 70 LEs aqui dentro do jogo, quando você vai trocar, então, as suas PVUs. Com essas 350 LEs, você vai, então, comprar a sua primeira planta, que eu recomendo que seja a Flower Mama, que no caso é essa aqui, que não é considerado um NFT, mas é uma planta usada aí pra farming. Como você vai comprar? Clicando nessa opção aqui de Shopping, e posteriormente comprando, então, essa plantinha aqui. Lá dentro da opção de Shopping, você também vai comprar um pacote de águas, que no caso é esse aqui, que vem com 100 águas, um pacote de espantalho, que vem com 20 espantalhos, e um pote, obviamente, pra você alocar a sua planta e conseguir plantar, então, sua plantinha. Isso vai te custar em torno de 320 LEs, e vão te restar aí 30 LEs na sua carteira, que vão ser usadas aí posteriormente pra comprar, no caso, as outras plantinhas aqui de farming. Mas, basicamente, então, como é que funciona o rendimento dessa planta? Como vocês podem ver, essa moeda, diferentemente do SLP lá no X-Infinity, tudo dentro do jogo você consegue fazer com LEs. Então, o seu rendimento em LE, o seu reinvestimento do farming em LE, e, inclusive, o LE pode ser trocado aqui por PVU, pra você comprar, inclusive, NFTs no jogo. Então, já diferente do X-Infinity, onde você precisa botar Ethereum, sabe Deus por que Ethereum? Deveria ser SLP, na minha opinião. Aqui no Plant vs Undead, você consegue usar tudo com LE. Então, você consegue comprar NFTs, você consegue comprar plantas, você consegue utilizar o modo farming, e, possivelmente, futuramente, outras coisas aí interessantes, utilizando a moeda do jogo. O que traz aí, naturalmente, já uma sustentabilidade pra esse jogo. Mas, basicamente, galera, vocês podem ver aqui que o rendimento vai ser de 850 LEs em 144 horas. Então, a cada 6 dias, você recebe 850 LEs nessa plantinha aqui. Lembrando que, quando você receber esse rendimento, ela vai morrer, e você vai precisar replantar, então, essa planta. Como eu falei pra vocês, o investimento inicial é 320, você vai gastar aí em torno de 250, até porque você não vai gastar todas as suas águas, não vai precisar gastar todos os seus espantalhos nesses 6 dias. Vai reinvestir 250 e vai ter aí em torno de 500 a 600 LE de lucro. Com esse lucro, até pouquíssimo tempo atrás, você conseguia sacar esse dinheiro, ou seja, trocando pra PVU e jogando, então, pra tua MetaMask. Porém, com essa nova atualização que eu vou explicar pra vocês ainda nesse vídeo, isso não é mais possível de se fazer, a menos que você tenha duas NFTs, ou seja, duas plantas NFTs na sua conta, que, no caso, como vocês podem ver, eu tenho apenas uma. Então, o objetivo do jogo passou agora a receber essas LEs aqui como lucro e replantar, então, outras plantas, no caso, Baby Flowers aqui, que vocês podem ver, que também tem um rendimento legal, 250 a cada 72 horas. E aí, basicamente, o jogo é isso. Você farmar, fazer a sua planta ali, fazer a sua plantação, virar um jardineiro aí dessas plantas, estar entrando aí de 3 em 3 horas, é muito importante que você entre pelo seguinte. Como vocês viram, o retorno é a cada 144 horas. Porém, tem um reloginho aqui, e se esse relógio fica parado, significa que, ou você tem um corvo na sua planta, que vai aparecer aqui, é um corvo preto, ou a sua planta está sem água. Se isso acontece, o seu relógio fica parado, até que você entre na conta, tire o corvo com o espantalho, e também regue a sua planta, caso ela precise de água. Então, é basicamente isso. Caso você não entre na sua conta, esse rendimento aí pode ir além das 144 horas, levando mais tempo ainda para você recuperar o seu investimento. Por isso, então, a importância de estar sempre ativo e disponível para entrar aqui dentro do jogo, e fazer aí as devidas ações necessárias com as suas plantinhas. Além dessa funcionalidade de farming, aqui dentro existem as missões diárias, onde você pode tirar o espantalho de plantas de outras pessoas que jogam o jogo de maneira online, e também regar as plantas de outras pessoas que possuem muitas plantas NFTs. Essas missões podem ser realizadas aqui dentro desse campo verdinho aqui, que no momento que eu falo com vocês, não está disponível. Porém, já esteve disponível aí nas últimas semanas. Eles desabilitaram por conta dessa atualização e algumas mudanças no jogo, que eu vou comentar já já também nesse vídeo. Porém, em breve, eles tendem aí a habilitar novamente essa funcionalidade, onde você vai poder, além de realizar o farming na sua plantação, também realizar essas missões diárias para receber, então, recompensas extras dentro do jogo, que eu vou trazer aqui para vocês quando isto estiver habilitado, mostrando na prática, realizando essas missões diárias para que não fique, então, nenhuma dúvida. Falando, então, um pouquinho agora a respeito dessa atualização, galera, que eles chamam de Farm 2.5. Algumas mudanças foram realizadas dentro do jogo, muitas delas impactando aí o tempo que você consegue recuperar o seu rendimento. O jogo Plant vs Undead era um jogo extremamente arrojado, na minha opinião, que não era sustentável aí até o dia de ontem. Vou explicar o porquê. Este jogo, na verdade, era um jogo onde você conseguia, como eu mostrei para vocês, comprar uma planta com apenas 500 reais e em seis dias sacar aí uma quantia absurda de dinheiro já dobrando o seu investimento em pouquíssimo tempo, o que estava fazendo com que muitas pessoas criassem contas bots, criassem contas fakes, fizessem uma onda aí gigantesca de multi-contas para investir 500 reais em várias contas e em uma semana receber mais de mil reais em todas essas contas. Então, era uma coisa aí que não era sustentável, até porque ninguém precisava ter a NFT no jogo que são as plantas, que são os ativos principais do jogo e agora o jogo com essa atualização trouxe a necessidade das pessoas adquirirem NFTs e eu vou mostrar para vocês agora o que mudou. Bom, como eu falei para vocês, o rendimento era absurdo e continua sendo absurdo, só que agora você não consegue sacar esse dinheiro a menos que você tenha pelo menos uma NFT na sua conta. Então, como eu mostrei para vocês, na minha conta eu possuo uma NFT, então caso eu queira, eu consigo trocar essas minhas LEs por PVU, porém a minha taxa de troca vai ser 300 LEs vão equivaler apenas a uma PVU. Então, vou ter que farmar uma quantia muito grande de LEs para conseguir trocar por apenas uma PVU, caso você tenha então uma NFT. Caso você tenha duas NFTs na sua conta, o jogo está exatamente igual como era antes. Você então consegue uma taxa de câmbio onde você troca 100 LEs por uma PVU no momento ali de troca do seu farm. Então, está exatamente como era antes. Antes dessa atualização, era assim, você não precisava ter NFTs, você tudo o que recebia, você podia trocar 100 LEs por uma PVU de maneira quase que instantânea ali e essas PVUs caíam automaticamente na sua MetaMask. Então, era um jogo ali que estava dando muito dinheiro e até por isso que cresceu muito rápido. Porém, com essa atualização, na minha opinião, o jogo se torna mais sustentável porque as NFTs não são baratas. Então, as pessoas precisam gastar um dinheiro muito alto dentro do jogo para então poder sacar esse rendimento dos farms. Aí você deve estar se perguntando, e como é que eu então, Bruno, que não tenho muito dinheiro, posso começar nesse jogo? Eu não tenho dinheiro para comprar 10 mil reais numa planta. Eu não tenho dinheiro para conseguir comprar duas NFTs. Então, não vale a pena esse jogo para mim, né? Então, se eu também comecei a jogar Planet vs. Zombies, nunca vou poder sacar meu dinheiro. Errado, galera. Existiu aí muitos comentários a respeito desse tipo de coisa. Ah, não, botei dinheiro, não vou poder tirar. O projeto é scam. Eles estão roubando dinheiro da galera. Pelo contrário, eles estão super compreensivos com esse tipo de acontecimento. Inclusive, os donos do jogo mandaram um comunicado oficial no Discord dizendo que as pessoas que estiverem arrependidas de ter entrado no jogo com essa atualização eminente aí acontecendo, podem então sair do jogo, sacar o que botaram e então estarem livres aí de Plant vs. Undead. O que mostra para a gente que realmente não é um scam. Os caras estão realmente procurando trazer um jogo muito interessante e que seja sustentável aí no longo prazo, trazendo diversas funcionalidades para a LE. Você deve estar se perguntando, tá, mas e eu que não tenho dinheiro? Como é que eu faço? A barreira de entrada continua sendo a mesma. Os mesmos 5 PVUs, você consegue fazer a plantação. A diferença é que agora você precisa comprar as NFTs. E uma coisa legal é, você pode comprar essas NFTs com as LEs. Então você juntando 10 mil LEs desse farm que você realiza diariamente lá dentro do jogo, quando você juntar 10 mil, você pode trocar então por 100 sementes de girassóis, que são aquelas baby flowers que eu mostrei para vocês, que cada uma delas custa 100 LEs para você plantar. Quando você tiver LE o suficiente para comprar 100 de uma vez, você pode então apertar o botãozinho no canto superior esquerdo, vou mostrar para vocês agora. Então esse botãozinho aqui, do lado esquerdo eu tenho uma, quando eu tiver 100 eu vou poder trocar essas 100 por uma NFT no jogo, então vou ter duas NFTs e aí a minha taxa de câmbio vai passar a ser 100 LEs por uma PVU novamente. Então basicamente eles estão trazendo funcionalidades para LE, fazendo com que as pessoas que estão dentro do jogo continuem farmando, porém agora tem aí a exigência de que todo mundo tenha NFT, até porque isso é uma coisa que mais cedo ou mais tarde aconteceria, porque o jogo você precisa ter NFT para jogar, porque tanto o modo PVE quanto o modo PVP você utiliza as NFTs, então essa atualização aí é uma atualização na minha opinião muito inteligente que vai trazer uma durabilidade muito interessante para o jogo. Bom, além dessa mudança dentro da atualização que eles realizaram no dia de ontem, eles também implementaram uma camada extra de detecção de bot, que é uma coisa muito positiva aí, que a gente como eu falei tinha esses problemas de bot, muita gente criando contas fakes, criando multi-contas para farmar em diversas contas diferentes, agora não é mais interessante você criar várias contas porque você vai ter que ter duas NFTs em cada uma dessas contas, então na minha opinião não vale a pena, vale a pena você focar em apenas uma conta e ter aí suas duas NFTs farmando ali sem parar até que as outras funcionalidades do jogo sejam implementadas como eu falei PVE e PVP. E aqui eles explicam aqui o que eu acabei de falar para vocês, os jogadores podem jogar com baixo investimento? Sim, você simplesmente cultiva girassol até ter LE suficiente para comprar 100 sementes de girassol e em seguida troca essas sementes pela planta NFT, que eu acabei de mostrar para vocês como vocês trocam, então basicamente vai demorar um tempo aí para que você consiga ter 10 mil LEs, você plantando essas sementes de girassol você recebe 100 LEs a cada vez que você planta a cada 72 horas você recebe 100 de lucro e a Flower Mama você recebe cerca de 500 aí de lucro então para você juntar 10 mil vai demorar um tempinho lembrando que você pode ter 6 plantas dentro da sua conta 5 Baby Flowers e 1 Flower Mama então aí com o tempo você vai juntar essas 10 mil e vai conseguir trocar na sua primeira NFT e vai poder começar a realizar lucros aí caso você queira de trocar 300 LE por uma PVU eu no caso não vou fazer isso vou juntar dinheiro para comprar minha segunda NFT e aí sim começar ali cada vez tirar meus rendimentos e eu ainda tenho o interesse de comprar uma Lens aí futuramente apesar da Lens estar custando quase 100 mil reais vamos ver aí se eu vou conseguir comprar essa Lens futuramente provavelmente vou tentar comprar por meio dos meus rendimentos em LE vou trocar as minhas LEs por PVU e vou tentar comprar com esses PVUs essa Lens aí futuramente então vocês podem ver que realmente você consegue fazer as coisas dentro do jogo com a LE e também com a PVU que são as moedas do jogo diferentemente do Axie Infinity onde é sim um jogo muito bacana um jogo muito hypado que está muito em alta que eu ainda estou jogando porém na minha opinião esse jogo aqui oferece uma sustentabilidade muito maior no momento do que Axie Infinity pelo fato de possuir atribuições aí e funcionalidades às moedas do jogo e para a gente concluir esse vídeo com chave de ouro trago para vocês aqui dentro do CoinMarketCap o gráfico da Plante versus Undead que é essa moeda principal do jogo ao lado da LE que eu também mostrei para vocês vou dar a minha opinião a respeito desse jogo é um jogo que eu estou jogando há mais ou menos 6, 7 dias não consegui ainda recuperar o meu investimento como eu falei para vocês essa atualização de ontem me impossibilitou retirar os meus ganhos então ainda estou no prejuízo estou ainda investindo dentro do jogo esses dias comprei também a minha primeira NFT como vocês puderam ver lá dentro do Farming e eu estou muito interessado e muito otimista a respeito desse projeto pela sustentabilidade que está trazendo por meio dessa nova atualização outras atualizações estão surgindo as implementações de PVE e PVP estão por vir e outras coisas muito interessantes também recomendo a todos vocês que tenham interesse nesse projeto que acompanhem o Twitter o Discord e também o Telegram do Plante versus Undead muitas novidades são postadas por lá eu vou trazer sempre as novidades para vocês porém sempre sai antes a notícia por lá e depois eu lendo e estudando trago para vocês aqui vocês podem ver que o Plante versus Undead está tendo uma queda hoje muito por conta dessa atualização algumas pessoas não muito interessadas em continuar com esse jogo até porque muita gente está interessada em dinheiro rápido onde vai colocar 500 reais vai tirar 3 mil em 5 dias esse não é o meu interesse o meu interesse é realmente participar de uma revolução de um jogo que possa ter muito potencial de se tornar aí quem sabe um novo X-Infinite em mudar uma geração e realmente de games então eu estou enxergando esse potencial no Plante versus Undead principalmente pela sustentabilidade que está trazendo pela seriedade que os criadores aí do projeto estão buscando trazer para esse projeto então eu estou gostando bastante aí da atitude das atualizações das plantas as plantas estão aí com umas animações muito legais acredito que as novas implementações aí de PVP e PVE vão vir aí muito em breve então estou bem otimista não é uma recomendação financeira não recomendo que você entre em Plante versus Undead recomendo que você faça a sua análise tire suas conclusões coloque suas calças de gente grande e entre no projeto caso você fique interessado lembrando que eu vou estar sempre trazendo para vocês cada vez mais novidades sobre Plante versus Undead sobre X-Infinite e outros jogos também aqui no canal então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo já recomendo que você se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações também se você ainda não ativou para você receber esse vídeo aí ser notificado pelo YouTube quando eu postar um vídeo por exemplo de NFTs ou de um possível novo jogo além desse jogo de Plante versus Undead e X-Infinite estou jogando alguns outros jogos também ainda testando esses jogos antes de trazer para vocês e em breve trarei aqui em outros vídeos do canal e eu vou me despedindo por aqui esse foi mais um episódio da Liga Cripto se você gostou desse vídeo já deixa o seu like se inscreva no canal se não for inscrito e ative também o sininho de notificações porque tem vídeo novo todos os dias eu tenho certeza que você não quer perder nada que rola por aqui se você gosta desse tipo de conteúdo de NFT game e blockchain e esse tipo de play to earn que está virando uma novidade dentro desse mercado comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo e qual outro jogo você acha muito interessante de NFTs que eu devo analisar aí nos próximos dias no mais eu encontro vocês no próximo episódio no próximo episódio no próximo episódio no próximo episódio